Um homem foi morto pela polícia em Jandaia do Sul, foi durante um confronto e ele já tem um histórico complicado esse homem, hein? Mary Pichelli. Fernando Ripoli, essa troca de tiros aconteceu na tarde de ontem no município de Jandaia do Sul e envolveu membros de uma quadrilha criminosa e a polícia militar. O confronto resultou na morte de Alisson Silva Rodrigues, de 25 anos, residente em Sarandi. Ele tem um histórico de várias passagens pela polícia, incluindo o envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em 2017, onde mãe e filho foram mortos a tiros. Durante esta ocorrência de ontem, também foi detido um homem de 29 anos que estava junto com o Alisson. Durante a operação, as forças policiais apreenderam armas de fogo e também munições, incluindo uma pistola calibre .40. Agora, a polícia está conduzindo as investigações para determinar se essa dupla está envolvida em outros crimes na região. O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana conversou com a gente e deu mais detalhes da ocorrência. A princípio, a viatura operacional aqui da cidade estava fazendo um patrulhamento. Houve a percepção por um dos companheiros aqui da viatura, num veículo suspeito, um Astra de cor prata. Quando esse Astra avistou realmente a viatura, ele saiu em disparada. Houve a tentativa de abordagem. Esse veículo não conseguiu fugir devido ao movimento aqui do contorno. E realmente o cidadão que estava no carro saiu do carro. Ele postou realmente a mão ali na sua cintura. Visualizou-se ali uma arma de fogo e houve o confronto armado. Então, o indivíduo acabou se dando mal, acabou caindo ao solo e entrando em óbito ali em alguns momentos. A princípio, os policiais nossos estão bem. Tem outro indivíduo também que estava no carro, que foi autuado e que está sendo conduzido para a delegacia. Vendo ali os indícios de crime desses dois indivíduos, os dois já com passagens por homicídio. E, a princípio, ainda estamos, agora, com certeza, o delegado da cidade irá prosseguir aí nas demais investigações. Então, gente, para você de casa ter uma ideia, esse homem que morreu no confronto com a polícia, olha o histórico dele, hein? Desse rapaz aqui de 25 anos. Segundo a polícia, foi ele quem executou mãe e filho em Sarandi. Na época, então, o Vladimir Henrique Martins e a mãe dele foram mortos a tiros. Eles foram lá para executar o filho. A mãe tentou defender o filho e foi assassinada também. Você vê o que tinha na ficha desse homem que morreu em confronto com a polícia. Depois, ainda tem gente que vem dizer, ah, é vítima, morreu ali, não precisava ter matado, a polícia precisava ter matado. Olha aí, gente, ninguém é a favor de morte. Quem vai ficar defendendo morte? Também não fico defendendo isso. Mas agora não podemos também ter hipocrisia. O cara aí procurou esse caminho, ele enfrentou os policiais. E o histórico dele é complicado, é difícil.